Tô com muitas saudades do que foi bom, mas acabou. Eu terminei há um tempo e esse sentimento assim de falta, sabe? Me traz ansiedade, angústia, saudade, ciúme, desejo, frustração. Nossa, tá muito difícil superar esse término, tá doendo muito. E aí, como é que faz pra eu esquecer meu ex? Porque são tantas lembranças boas que parece que todo lugar que eu vou me lembra alguma coisa dele. Eu tô com o coração apertado, sabe? Eu sei que eu não devia, mas eu não consigo esquecer. E dói. Se você tá se sentindo assim, você não é o único, não é a única. Porque essas foram algumas das mensagens que eu recebi semana passada quando eu abri uma caixa pra gente conversar lá no Instagram do Amores Possíveis. Inclusive, se você ainda não me segue lá, é arroba, underline, amores possíveis. Eu tô te esperando. Mas o fato é que eu vejo que uma das coisas que mais aperta o coração das pessoas é exatamente essa sensação de impotência, angústia e desamparo que a gente tem por não tá conseguindo esquecer alguém ou superar alguém. Porque parece que os dias vão passando e aí os dias viram meses, às vezes anos. E por fora, até as amigas podem achar que você superou, que tá tudo bem, vida que segue. Mas você, sozinha, na sua cama, no seu domingo, sabem bem que tem alguém ali ocupando o espaço muito mais do que devia, né? Então o vídeo de hoje eu fiz exatamente pra te ajudar nesse processo de elaboração desse fim, de curar esse coração, de lidar com as saudades. Eu quero te ajudar a desatar esse nó emocional que tá te prendendo em alguém que não tá mais aí. Ou que talvez sempre esteja aí, mas que vai precisar ganhar um novo lugar no seu universo emocional. Eu venho estudando muito psicanálise, inclusive hoje eu vou citar muito Melanie Klein, que eu tô estudando na minha formação. E além da psicanálise, eu estudo psicologia, neurociência, mindfulness, pra gente ter conhecimento e ferramentas, tanto pra se compreender, como pra se acolher e conseguir se ajudar e sair desses lugares de dor, de frustração, de desamparo. Eu inclusive lancei minha plataforma de cursos online, um deles chama Curando o Coração, onde eu trago passo a passo as aulas de toda essa jornada de cura, ressignificação, com exercícios. Se você quiser fazer toda essa jornada profunda, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo. Mas eu já quero trabalhar hoje, nesse vídeo com você que tá assistindo, um pouco dessa desconstrução, dessa paralisia, do entendimento de por que que tá tão difícil esquecer, superar, e que ferramentas a gente pode ter pra sair desse lugar. Então, se você tá se perguntando por que eu não paro de pensar nessa pessoa, por que eu ainda sinto saudades e como é que eu faço pra esquecer, esse vídeo é pra você. A primeira coisa que eu quero te dizer é esqueça de esquecer. Acho que talvez um dos grandes amplificadores da nossa angústia é essa nossa cobrança pra tentar apagar a pessoa, sabe? E aí, eu tava escrevendo esse texto e eu fiquei pensando, sabe quando alguma coisa tá escrita a caneta e você fica tentando apagar com a borracha, assim, como se fosse lápis? É essa a metáfora que acontece. A gente se machuca, sabe? Rasga a página, se desgasta, porque tem coisas que tão lá. É a mesma coisa com virar a página. Não tem isso do, ai, virou, virou, pronto, acabou. Talvez a gente tenha que pensar em desenhar num outro canto da página. E aquele desenho tá lá. Elaborar não é esquecer. É não se paralisar e não se angustiar com a memória e com a lembrança e com a saudade. Tem um trecho do Copo Vazio, que é um livro da Natália Timberman, que eu amo, que diz assim. Já passou. Já passou, eu acho. Já passou o que é possível passar. Porque tem coisas, entende-se, ao longo do tempo, que não passam nunca. Os restos. O amor invernizado pelo nunca. Tem restos que vão tá com a gente. Esse amor invernizado pelo nunca, os planos, as expectativas, vão ter que ser veladas também. E aí a gente tem que aprender a validar essa dor. Porque eu vejo que também negar ela, se culpar, achar que já deveria ter passado, amplia. Tudo que a gente foca expande. E a neurociência prova que a dor emocional afeta o cérebro nos mesmos lugares que as dores físicas. Tá doendo. A gente foi atravessado. E a gente vai ter que cuidar dessa dor. E entender que a cura não é um processo linear. Porque parece que é isso, né? Não, já fez três meses, já fez um ano. Não deveria me sentir assim. Talvez você vai ter meses ótimos. E um gatilho, que a gente vai falar mais pra frente, vai te dar saudade, vai te dar raiva. Tudo bem. Essas oscilações fazem parte do processo. E quanto mais você entendê-las como parte, e mais acolher a dor, e não sucumbir a dor, mais essa jornada de reelaboração vai ser possível. A gente tem que aprender a não se hiperidentificar com a saudade, com a angústia. Aqui trazendo um pouco da psicanálise também. Quando o bebê é muito pequeno, e ele tem uma dor de ouvido, ele entende que tá tudo doendo. Ele não consegue ainda separar as partes dele. E eu sinto que quando a gente tá brigando com uma saudade que vem, com uma raiva, um ressentimento, a gente se coloca todo nessa dor. Tudo bem. Uma parte sua ficou com saudade. Isso não significa que você nunca mais vai amar alguém, que a sua vida precisa se paralisar. Se você localizar aquele ponto e puder ressignificar os outros pontos, isso vai te fazer mais forte. Um outro raciocínio dentro dessa lógica é você não querer ficar brigando com o seu próprio pensamento. Então sabe quando a pessoa fala assim, olha, não pensa num urso rosa. O que você vai pensar? Num urso rosa. Toda vez que você ficasse falando, não posso pensar na pessoa, não posso pensar na pessoa, não posso pensar na pessoa, você vai pensar. O que você tem que fazer, e aqui trazendo um pouco de mindfulness, que eu estudo bastante, é deixar o pensamento passar sem se identificar com ele. Começar a prestar atenção no pensamento que vem depois do pensamento. Eu estudei um pouco sobre toque no amor, inclusive depois me conta nos comentários se você quer que eu faça um vídeo específico sobre transtorno obsessivo compulsivo no amor. Mas eu já quero trazer pra cá. Esses sintomas do obsessivo compulsivo, parte deles estão nesses pensamentos repetitivos, que em geral vão numa espiral negativa decrescente. Então você sente saudade daquela pessoa, aí você já pensa que ela tá com outra, aí você pensa que você nunca mais vai conhecer alguém, aí você pensa que você vai ficar doente porque você tá sozinho, que a filha dessa pessoa vai te doar um rim, porque além dele ter seguido a vida, ele seguiu a vida com uma pessoa legal e essa filha vai te doar o rim, mas ainda assim você vai morrer a tia dos gatos e vai ser encontrada uma semana depois porque você tá sozinha. Eu tô exagerando aqui, mas é pra mostrar que em geral um pensamento de saudade, de angústia, leva a gente a fazer essa espiral. E a elaboração é a gente parar no primeiro pensamento. Tá bom, eu tô com saudade. Tá bom, eu voltei a pensar naquilo. Tá bom, eu me arrependi. É aprender a lidar com essa ausência, com a presença dessa ausência, aceitando sem julgar e se identificar. Porque aí isso passa, sabe? E você não se identifica, você entende. O que é bom vai passar, o que é ruim vai passar. E a gente vai trabalhando essa dor com menos resistência. Vai localizando ela. E por que é tão difícil a gente localizar e entender que ela não é tão grande assim? Porque muitas vezes cultivar a dor é manter a pessoa próxima. Se só sobrou a raiva, se só sobrou a saudade, se só sobrou o rancor, eu me manter sentindo tudo isso, o ódio, o ressentimento, é eu me manter próximo a ela. É como se se permitir sentir outras coisas fosse morrer duas vezes. E aí, por que é tão difícil a gente fazer esse distanciamento? Uma das minhas últimas aulas na formação de psicanálise, a gente estudou Melanie Klein, que é uma psicanalista muito renomada. E eu vou trazer aqui nesse vídeo alguns conceitos dela que eu venho estudando e que tem muito a ver com esse processo de elaborar o fim e se distanciar. Então, pra psicanálise, é importante a gente entender que a realidade real, oficial, é menos importante do que a realidade psíquica. E aí, o que eu quero que você comece a prestar atenção é o que que tá sendo difícil de elaborar? O final da relação com essa pessoa ou com a realidade psíquica que você construiu com essa pessoa? Com essa pessoa que ia ser a única que ia me completar, que é minha alma gêmea, que eu tinha aqueles planos de ir aposentar em São Francisco Xavier com o Labrador, que tinha aquele sexo bom como ninguém. Pensa no desejo. Será que você não tá apegado ao desejo? E esse desejo projetado, tanto pelo que foi bom como o que poderia ser, é o que tá te fazendo ficar preso nela? Porque se ela é a única pessoa que vai te fazer plenamente feliz, é claro que você não quer abrir mão da felicidade. Logo, você não quer abrir mão dela. Mas aí você tem que começar a identificar o que que é seu desejo e o que que é sua fantasia. Porque esse descolar vai fazer com que você entenda que a relação e a pessoa são a relação e a pessoa e você vai ter que lidar com a falta dela, mas é que esse seu desejo não atendido vai poder ser atendido por outras pessoas e por você mesma. O que acontece é que quando eu tô colando a pessoa nesse desejo, é como se eu projetasse no outro um caráter quase que de boia de salvação. E aí essa pessoa ganha um status de divindade. Então, voltando aqui pra Melanie Klein e pra psicanálise, quero falar um pouco sobre o processo do bebê de vinculação com o mundo e como a gente tá reproduzindo esses mesmos mecanismos do bebê, agora adultos. Então, pro bebê e pra Melanie Klein, logo nos primeiros meses, ele vê aquela mãe e a mãe que traz o alimento pra ele, o conforto e que nutre, como um seio bom. Quando essa necessidade não é atendida, ou ele chora muito até ela chegar, ou ela não tá lá, ou ela divide a atenção, ele localiza aquilo como o que ela chama como o seio ruim. E nesse começo, ele entende ou o bom ou o ruim. e não a mesma pessoa sendo as duas instâncias. E aí ele vai fazer de tudo pra estar perto daquela instância boa e vai querer expurgar e afastar tudo aquilo que ele entende como é ruim. Pensando no bebê e esse seio bom, que é essa divindade que vai salvar ele. Se a gente cria uma fixação no outro, como se esse outro fosse ser o grande ser amado, a gente introjeta isso pra gente. E aí parece que a gente só vai ter prazer com essa pessoa. Aí vem essa sensação de nunca mais vou amar alguém. O ponto que a psicanálise traz, que eu quero trazer aqui de novo, é que a hora que você introjeta ela em você, a conexão não tá mais na pessoa, mas com a imagem simbólica que você fez dela. Então, nessa lógica, você se recusa a encarar o fim porque esse ideal tá preenchendo a gente. A gente tá se alimentando dele. Então, o que que acontece? É por isso que a gente fica melancólico, que a gente não quer sair pro mundo. Você se distancia do real e se volta pra você pra tentar ficar buscando essa experiência de prazer. É por isso que você entra num looping de saudades, de fantasias de retorno. Não, quando a gente conversar, quando ele resolver aquelas coisas. Você fica aqui, ó, dentro de você, tentando reviver esse mundo ideal de completude absoluta, sem perceber que você tá num movimento melancólico. E aí, o que que é interessante pensar, né? Agora pensando no seio mal, no seio que te frustra, e você coloca nele toda essa negatividade, você entra num mecanismo que ela chama de mecanismo paranoide, onde todo mal tá no outro. Então, se o outro é esse vilão, esse objeto se torna fantasmagorizado. Quem já sentiu que o ex ganha aspectos de fantasma mesmo, de karma negativo? E aí a gente tem raiva, a gente acha que a energia tá impregnada em casa. Mas o perverso é que enquanto eu fico nesse mecanismo de colocar todo o mal nele, num desejo de reparação, eu quero que ele se arrependa, eu quero que ele peça desculpas. Eu tô implicado em culpar o outro e não em elaborar o que eu tô sentindo. E aí a gente fica naquele modo de clamar pela conversa final, ficar repassando todas as sacanagens que o outro fez, todas as incoerências. Olha como tem muito que me remeteu àquele nome do filme, sabe? Desejo e reparação. Então, ou eu tenho desejo de completude, ou eu quero aniquilar aquele mal e eu quero que ele repare todo o mal que ele fez pra mim. Presta atenção. Você tá conectado à pessoa ou ao desejo que você personalizava nela? Começa a ir descolando isso. Porque tem um lado que não quer elaborar esse fim porque é como se essa felicidade fosse se estreitar. E aí a gente precisa ir entendendo que a pessoa é uma coisa e que os desejos são nossos. Que a sua felicidade não vai ser estreitada. Mas pra isso, não só você precisa se descolar dela, como dessa posição de vítima e de abandonado. Porque muitas vezes a gente se descola da pessoa, mas não da situação. E aí a gente chora as pitangas pra todos os amigos, pra família. É claro que a gente tem que poder falar mas se eu me cristalizo nesse papel de vítima e desamparado porque já que o cara ou a mulher me largaram esses amigos e amigas e familiares não podem me largar eu cristalizo esse lugar. Então como é que eu posso ir lidando com essa elaboração, com essa falta, com esse rancor de um jeito que eu possa me disparalizar. Aqui trazendo a psicanálise de novo pra lidar com qualquer tipo de objeto e aqui entende-se objeto como pessoa, eu preciso entender que eu tenho que lidar com a frustração. Sim, os meus desejos vão ser frustrados. E aí eu não posso me hiperidentificar numa lógica de que ou a culpa foi minha ou qual o problema comigo. Não posso me vitimizar, como eu acabei de falar, e entrar nessa lógica paranóide que o mundo tá me sacaneando, essa pessoa tá me fazendo mal. E a gente tem que começar a pensar na ausência como uma contingência da vida. Nem todos os meus desejos vão ser satisfeitos e eu vou ter que lidar com essa frustração, com o incômodo. Primeiro pensando, e aqui trazendo alguns pensamentos pra gente lidar com a frustração, que o desejo do outro é o desejo do outro. Quando a gente tá operando nesse sistema infantil, eu penso que a gente tá quase que tendo uma regressão emocional. Então, pra sexualidade infantil, o objeto só serve à medida que ele me completa e me dá prazer. Então o objeto tá em função da minha felicidade e eu da dele. Na sexualidade adulta, a gente entende que o outro não é o objeto pra eu gozar. E nem eu sou o objeto pra satisfazer ele plenamente. Isso faz com que a gente entenda que o fato dele não me desejar mais não é um desrespeito a mim. Ele tá seguindo o desejo dele. Um segundo ponto importante da gente se permitir lidar com a frustração é sair do looping do ressentimento, do rancor e das reticências. Parte do processo do luto consiste na etapa da negação e da barganha. A negação é não, não é possível que isso aconteceu, não, ele vai voltar. E a barganha é a negociação. Então você fica assim, não, mas se pelo menos eu mudar a minha lógica do trabalho, talvez ele volte. Não, talvez se eu não me irritar tanto com esse comportamento dele, pode ser que dê certo. Para de barganhar. E coloca um ponto final nessas reticências. Muitas vezes a gente não elabora porque a gente deixa a relação no ar. Ou porque era um rolinho que foi parando, ou porque você deixa essas reticências que você coloca essa condicional. Não, a hora que isso melhorar, ele vai voltar. A hora que a gente vai morando em cidades próximas, vai dar tudo certo. A hora que a mãe dele, não condicione essa relação a uma volta. A gente tem que viver ela como ela é hoje. Viver esse vazio. Não deixa essa suspensão, te deixar em suspensão também. Inclusive tem uma aula no Curando o Coração só sobre como a gente coloca pontos finais em histórias de reticências. Sair desse lugar, sabe? Do apego às esperanças. E da ausência de respostas como forma de paralisação. A gente foi educado para ter respostas. E a gente tem respostas cada vez mais rápidas nesse nosso tempo. Então, você pergunta para a Alexa o que é protozoário, ela responde. Você tem o chat GPT que faz os textos. E aí, quando a gente não tem respostas, a gente fica angustiado. Talvez a resposta não venha do outro. A Ellen Fisher, que é uma antropóloga americana que eu entrevistei, fala que ela mesmo cria as histórias dela para seguir em frente. De novo, se a realidade psíquica é o que mais importa, faz você um fechamento. Tem uma aula também que eu faço um ritual para a gente ritualizar. Colocar no papel, simbolizar tudo aquilo, criar um sentido e se permitir dar um próximo passo. Sabendo que essa pessoa vai fazer falta e fazer as pazes com a falta. A gente tem que ver lá os planos. Não é só a relação que morreu. Tem um trecho lindo no copo vazio, um outro trecho que ela fala. O que aconteceu é só aquilo que aconteceu. E é pouco perto do que poderia ter acontecido. A gente tem que ver lá o que poderia ser, porque não foi. E aí, agora, eu vou ler um trecho da Melanie Klein que eu estudei aqui na psicanálise, que eu acho que ele é bem bom para a gente entender esse fazer as pazes com a falta e ressignificar isso. Ela fala assim, O traço característico do luto normal é o estabelecimento pelo indivíduo do objeto amado perdido dentro de si. Ele não está fazendo isso pela primeira vez, mas através do trabalho do luto está reinstalando aquele objeto, assim como todos os objetos internos amados que ele sente ter perdido. O pesar cada vez que surge solapa o sentimento de posse segura dos objetos internos amados, pois revive as ansiedades arcaicas acerca dos objetos danificados e destruídos. O que ela quer dizer aqui? Que toda vez que a gente traz essa lembrança e essa significação da pessoa para a gente, a gente tem que se haver com todas as outras perdas que a gente teve. Com todos esses objetos que foram destruídos. E aí é o eco de muitas outras perdas. Até por isso, no Curando o Coração, eu trabalho todas as dores não elaboradas, porque toda vez que eu vivo um fim, eu revivo esses objetos que ela fala aqui, né? Que estão danificados e destruídos dentro de mim. Aí ela segue falando assim. Acerca de um mundo interno despedaçado, sentimentos de culpa, ansiedade persecutórias e a posição depressiva infantil são reativados com força total. Quer dizer, se a gente está vivendo entre escombros emocionais, a gente vai para o looping da culpa, da ansiedade persecutória, de que a culpa é do outro e desse estado depressivo. E aí, o que ela sugere como esse processo de elaboração de um luto bem-sucedido? Uma reinstalação bem-sucedida, reinstalação da pessoa, tá? De novo, não é apagar. Então, como eu trago ela para mim de um jeito saudável e bem-sucedido? Uma reinstalação bem-sucedida implica que os objetos internos amados estejam restaurados e recuperados. Portanto, a prova de realidade característica do processo de luto não é apenas o meio de renovar os vínculos com o mundo externo, mas também o de reestabelecer o mundo interno dilacerado. O luto, assim, envolve a repetição da situação emocional vivida pelo bebê durante a posição depressiva, pois quando pressionado pelo medo de perder ser a mãe amada, o bebê luta com a tarefa de estabelecer e integrar seu mundo interno, de construir firmemente os objetos bons dentro de si. Eu sei que é uma linguagem mais formal, mas eu quero trazer cada vez mais citações psicanalíticas para a gente. e aqui o que ela quer dizer? Quando a gente fala de trazer para dentro da gente, então ela fala de recuperar e restaurar os objetos internos, é conviver com a falta e repactuar com o que foi bom, é honrar o amor que você teve, significar que essa história te marcou, pensar no que você aprendeu com ela e não no que ela te tirou, no que você perdeu, o que ela fez de bom por você? O que você pode trazer dessa história para a sua vida? Isso é fazer as pazes com essa história. Eu falo muito no Curando o Coração da gente fazer um altar, é olhar o que foi bom de novo, sem ser contaminado por isso. E aí, para não se contaminar totalmente, a distância é fundamental. A neurociência fala que a distância e não o tempo é o melhor remédio. para curar e para ajudar a gente nesse processo. Então, assim, para de postar em direta para ver se essa pessoa vai ver, para de perguntar dela para os seus amigos, para de ir em lugares para você cruzar ela por acaso. A gente tem que se distanciar mesmo. Apaga as fotos, vai comer em outros lugares, é a gente dar espaço para a falta vir. E aí, começar a identificar quais são gatilhos que te dão saudade, te dão raiva, te dão ciúmes e poder se preparar para eles e se distanciar deles. É igual tratamento de pessoas compulsivas, do A.A. não tenha bebida perto. Então, comece a identificar. Se você vai sair com aquele grupo de amigos que eram amigos em comum, te dá um mal estar, dá um tempo desses amigos. Ah, aniversário de namoro te deixa angustiado, já pensa num programa gostoso para fazer. O perfume que a pessoa usava ainda está na tua casa, dá esse perfume para alguém. E presta atenção que tem momentos da sua vida que se você estiver mais sensível, você vai estar mais vulnerável. Então, às vezes, você está num momento de estresse no trabalho, você brigou com alguém da família, você foi demitido, você está doente, está gripado. É normal você ficar mais carente. Se acolha e entenda que isso não significa que essa dor não vai passar nunca. Aí, Bion, que é um outro psicanalista, fala que se você está muito inundado emocionalmente, você vai ter dificuldade de gerar pensamento. Ou seja, quando você está no olho do furacão, no processo da falta, de saudade, você vai voltar para aqueles pensamentos obsessivos que eu falei no começo do vídeo. A gente tem que, para poder gerar pensamento que ele propõe, começar a buscar novas soluções para os problemas que são postos. É aceitar para transformar. Então, de novo, trazendo mindfulness, o mindfulness fala que você só pode transformar as coisas quando você aceita elas. Então, pensando aqui, por exemplo, vim para a praia, a previsão do sol falou que... A previsão do sol, olha o ato falho. A previsão do tempo falou que ia fazer sol, aí eu estou na praia de biquíni, plena, e começa uma mega chuva. Eu vou ficar lá embaixo da chuva porque, ué, a previsão falou que ia estar sol e o sol vai voltar. Ou eu vou aceitar que está chovendo, lidar com a minha frustração e lidar com a chuva em si, para entender o que eu posso fazer aqui, sem ficar. Ah, mas se tivesse sol estaria melhor. Ah, mas vou ficar aqui para parar de chover. A gente tem que aceitar e ajuda a aceitar a gente se a gente tiver com o presente mais preenchido de outras coisas. Porque quanto mais esvaziado está o seu presente, mais o passado faz barulho. Se você só trabalha e pensa na pessoa, você só vai trabalhar e pensar na pessoa. Então, parte desse processo de elaboração é o que, eu sempre cito aqui um texto lindo do Precisamos Falar Sobre o Luto, que ela fala de levar a dor para passear. Não espera a dor passar para você jantar com os amigos, para você dar uma volta no parque. Se coloca na vida de novo. Conversa sobre outras coisas. É claro que, de vez em quando, a gente precisa desabafar, mas uma coisa que ajuda muito é você falar de outros assuntos. É você se colocar para ajudar uma pessoa. Pergunta dela. Você não só vai distrair a sua cabeça, como você vai perceber que você é uma pessoa legal, é uma pessoa que pode ajudar os outros. Não vai se sentir tão lixo como se essa pessoa falou para você. Entender que esse processo é um movimento pendular. É horas, eu vou falar e vou buscar uma rede de apoio. Então, de novo, voltando ao AA, ninguém se cura sozinho. Tenha pessoas que te apoiem, que te acolham, que falem das dores delas também, mas se coloca no mundo. Fale de outras coisas, faça outros programas. E aí, pensando na neurociência da coisa do afastar dos cinco sentidos, estimule os seus cinco sentidos com novos hábitos e novas mudanças. Simples. um cheiro novo. Então, assim, muda o cheiro do desodorante. Um sabor novo, começa a colocar canela no café. Uma visão nova, começa a ver uma série diferente. Um toque novo, às vezes muda o sabonete de barra para líquido. Toque, gosto, cheiro, visão e audição. Ouça algo diferente. Põe uma playlist nova, pede uma indicação de uma banda para alguém. Os novos ares também se dão com novos ciclos de amizade. Então, aproveita esse tempo que você está tendo e convida para jantar uma pessoa que você acha legal que faz um curso com você, que vão te dar outras histórias, outras referências, outros bares. Começa a ir redirecionando essa energia que você investia no outro em você mesmo. e aí é importante a gente também se organizar, porque às vezes o coração está tão bagunçado que organizando a vida ajuda a gente. Arruma o quarto, limpa o armário, organiza a agenda e se estabelece uma meta nova. Não espera um extreme makeover da sua vida, mas assim, ah, vou ler um livro novo, vou me inscrever naquele curso, vou juntar dinheiro para fazer tal viagem no feriado. começa a se dar novas possibilidades de vida. Assim, aos poucos, eu tenho uma amiga que fala slowly, slowly, suddenly, que é devagar, devagar, de repente. De repente, você vai conviver com a presença dessa ausência de um jeito menos paralisante e mais bonito. Conta comigo nessa jornada.